Música Vocês viram que tem alguns criadores de conteúdo de The Sims no Twitter Que estão disponibilizando o KISS de expansões Sério? Uhum Só que assim, tipo, tem que ser muito rápido para pegar Porque o que são de segundos vai tudo, sabe? Mas vocês podem tentar Tem uma que é brasileira, que é a Lala Sims Não sei se vocês conhecem Não Que ela já solicitou para a EA, ela falou Mas quis Enviei o link do perfil dela, do Twitter, lá no canal The Sims Se vocês quiserem olhar depois para seguir ela Que ela ainda não disponibilizou Então tem que ficar ligado, sabe, para ver quando ela vai Ah Vamos cair onde? Não vamos tão longe da serra Não vamos tão longe da serra E aí Ok, sim Opa Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Ah, não sei, combinar de assistir um vídeo com um filminho Pelo Discord É bacana mesmo, uma ideia Tipo aqui, eu tô streamando a minha tela pra vocês Dá pra fazer isso com algum filme que eu esteja assistindo O que? Meu coco É, se tudo ainda Gabi Ih, tá tudo bem Que isso Tava me espreguiçando Nossa, achei que as anotações daquele joguinho de Acho que foi quinta Aquele escape lá Tinha aquele ovo, aquela sombra, aquele negócio lá Fiz umas anotações Tem que pegar o segundo, acho que é seis reais o segundo Segundo porte Pra jogar também Oi filhinha Tá com joia, minha filha, tá? E vai apagar a luz pra ver se eu tornei melhor, tá? E vai apagar a luz pra ver se eu tornei melhor Pronto, fui apagar a luz pra ela dormir melhor. Eita, o Gabriel tá entrando sim. Tava problema aí, Gabriel? Eita, o Gabriel tá ligado. Eita, o Gabriel tá ligado, não é? Eita, o Gabriel tá ligado, não é? o avião que tá pensando nesse brulho vai rindo a galera aí pra rotear tá levando a mãozinha, filha é, porque você é mais linda parece que vai ficar horas levando essa mãozinha tá levando a mãozinha né, vendo a gente Cão rega a gente, ó. Graça a vitória pra casa. Onde você vai, Phipps? Vem cá, velha. A gente tá ficando. Aonde? A Phipps ficando. Ficando. Tchau. 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 Nada suspeito me mandando uma mensagem dizendo que é do Banco do Brasil com o link nada suspeito. Eu não tenho conta no Banco do Brasil. Um outro falando de crédito acessível e rápido. Onde que eles pegam o meu chat? Não sei. Nossa, tu tá falando de chat, né? Era pra gente ver chat. Faz a hora que eu tô vendo isso. Pai. Sem querer. Sem querer. Sem querer. Tem. 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 Eu tô meia hora falando no computador, só que pelo visto não tá saindo. Não, acho que não. Não tava nem aparecendo, mutado, nem nada. Agora eu tô te ouvindo. Ah, o que eu não tô conseguindo é que eu vou jogar a batalha de um pistote. Se quiser me matar do coração, pode matar, viu? Você viu a skill da Bia na frigideirada? Eu vi. Eu tava aí meia hora tentando aceitar o negócio, só que não consegui. Eita, eu vi que você tava voltando, saindo e voltando. Não tava entendendo. E eu apertando o botão pra ver se tá lá, não, não. É, nessa sala aqui não pode. Não, não precisa, na verdade. Por isso que eu entro aqui. Nessa sala eu não preciso apertar o botão. Não? Então eu vou testar aqui. Vou testar. Se você estiver falando alguma coisa, a gente não está te ouvindo, tá? Ah, não, eu tô aqui, não precisa. Ah, tá. Vou entrar agora e eu vou ver. Ah. Ah, a água tá me ouvindo? Tô ouvindo. Te buenas. Gente, é necessário. É tão alto assim, tá? Agora, como que eu faço pra poder apertar pra mutar e te juntar? Pra não sair, pra não sair. Ah, daí é na config do seu Discord. Você tem que botar alguma coisa pra mutar e desmutar o seu mic. Botar alguma tecla. Então, não tô achando aqui. Deixa eu ver se eu acho. Para o tiro. Poxa, peraí, eu não sei, gente. Deixa eu ver. Peraí. Como é isso? Vai lá nas configurações. Aí vai em... Não sei como que seria uma tradução pra isso. É... Quarta opção ali. Key, pins, alguma coisa assim. Achou? Tá, mas são de teste de microfone... Não, não. Configurações. Ah. Daí... Desce lá... É... App Settings. Aí a primeira, a segunda, a terceira, a quarta opção. Key, pins. Daí tem o... Tem um negócio ali. Action. Você tá em inglês também? Não. Tem um negócio... É pra ser... Você achou a quarta opção ali, depois de notificações? Tem sim, minha conta, a privilidade, aplicativo. Não, não. Não é no User Settings. Você tá em App Settings? Aplicativo? Configurações de aplicativo? Configurações de... Ah, configuração de aplicativo. Isso. Aí vai ter... Vídeo e voz, overlay, notificações... Sim. É a quarta opção ali. Key, pins. Eu não sei como que tá traduzido isso. Ah, achei. Atalho destegado. Isso. Aí tem ali a... Ação. O... Debaixo. Não. Sim. Não sei bem que você pode adicionar. Você adiciona um atalho. Aí você vai lá em... Algumas coisas que você vai alterar, alterar, muda, alguma coisa assim? Então, eu tô... Eu acho que eu já sei. Achou? Alô, alô? Tá me ouvindo? Aham. Ah, agora foi. Deu certo. Beleza. Agora eu vou testar se vai dar dentro do soco. É, a Bia falou que tem que... Parece que você tem que iniciar o Discord em modo ADN, pra você conseguir. Alô? Tá me ouvindo? Sim. Aham. Ah, então tá dando. Obrigado pela ajuda. De nada. Coronavirus. Desculpa, é automático. O mercado me... Me deixou assim. A Bia carregou legal, hein? Ah, a galera tá se matando aí, ó. Coronavirus. Não, não vai, eu assim. Eu sei só a luz. Ah, eu sei só a luz. Então é só sete dias de vida, né? Sim. Eu sei. Tem, precisa disso. Cara, eu tenho que terminar o jogo do Ori. O Ori. E a floresta cega. Ainda falta muito lá no Ori? Então, eu não sei, cara. Vou jogar na segunda. Segunda-feira eu vou jogar. Ah, é muito bom aquele jogo, mas é muito ruim também. Porque você fica tchumpado. Eu tenho ansiedade ali, não presta não. Eu também tenho, rapaz. Eu tomo remédio pra controlar a minha ansiedade. Controlar minhas crises. Por isso que eu, tipo, sou uma desesperada no jogo, entendeu? Tá ruim. Tá ruim. Não é isso, jovem? Ah, ué. Eu apentei pra poder... Pra poder arrotar em paz? Eu pensei que tava... Tava bem satisfado. Super engraçado. Mia, você não tá na safe, você sabe, né? É. Ó, tá. É uma estratégia, então, gente. É uma estratégia. A estratégia é deixar eles se matarem, né? Entende? Hein? Estou me ouvindo? Aham. Aham. Agora deu certo. Estou me ouvindo? Sim. Alô? Sim. Oi. Ué? Como assim? O que, ó? Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Ué, eu botei pra apertar. O negócio não falha? Eita. Não, saí. O que que aconteceu aí? A Bia falou que você tem que entrar no modo ADM. Do Discord. Porque se você tiver no jogo, não vai funcionar mesmo. O negócio de mutar. Só se você tiver no modo ADM. Do Discord. Não, eu acredito. Não acredito, Bia. Mas você jogou muito bem. Tá bom. Ficou em segundo. Ô, tá ótimo. Sozinha ainda por cima. Ela ainda ficou em segundo? Ela ficou em segundo. Tem mais uma, bichê? Bora